Tem uma pergunta que eu estava querendo fazer, não sei também se é muito sua especialidade, que é uma preocupação minha. Eu acho que o grande perigo para Bitcoin, não sei se você concorda, Renato, o maior perigo, eu diria, é a criptografia. Amanhã surgiu um computador quântico na China, vinculado ao Estado chinês, e eles utilizam isso para pegar e tentar desmontar o sistema. E roubar os nossos Bitcoins. Você acha que isso é um risco? Você acha que isso pode um dia acontecer? Essa ameaça existe, mas eu acho que é relevante. Pelo seguinte, essa é uma arma que só pode ser usada uma vez. Se o chinês descobrisse essa arma, ele ia usar contra o Bitcoin ou contra o governo americano, seus inimigos estratégicos. Inclusive, se ele usasse contra o Bitcoin, e os Bitcoin identificassem esse ataque, eles iam fazer um rollback, como aconteceu. O Bitcoin foi hackeado, o cara criou bilhões de Bitcoins, e houve consenso em poucos minutos para resolver esse problema, resolver esse bug e ignorar todas as transações fraudadas. Se alguém descobrir hoje que alguém há 15 dias está fraudando o Bitcoin, a gente identificar quais são as transações fraudadas, a gente pode fazer um rollback por consenso e expurgar essas transações. Se alguém começar a fraudar o sistema bancário, a gente descobrir agora que houveram centenas de milhares de transações bancárias falsas nos últimos anos, nos últimos meses. Tem como a gente desfazer as transações bancárias? Existe um registro em algum lugar do mundo de saldos bancários de todo mundo nas últimas semanas? Hein? Acabou. O banco não tem como desfazer. Transferiu, fez Swift, já foi, né? Já está na mão do terceiro. O Bitcoin consegue. É possível no Bitcoin fazer um rollback. Não dá prova de trabalho. E a criptografia do Bitcoin, o CHA256, é a mesma criptografia de sistemas militares, de banco da porra toda. É mais lucrativo atacar banco ao Bitcoin. É mais lucrativo atacar mercado de derivativos, de ações, a porra toda ao Bitcoin. E aí, com a diferença, que se você atacar Bitcoin, o Bitcoin pode neutralizar seu ataque fazendo rollback. Os outros não, né? Para quem não sabe, Bitcoin tem o blockchain, que fica tudo registrado. Todas as operações são registradas, tá? É isso que o Renato está se referindo. Não, e o Bitcoin já foi atacado uma vez. Criaram Bitcoins fora da regra. E simplesmente o bug, que era a falha que propiciava isso, foi ressanado. E todas aquelas transações foram expurgadas. A maioria dos nós concordou de que ia voltar ao estado anterior e aquelas transações não valeriam para ninguém. E acabou. Que é o que o Bitcoin vai acontecer se acontecer isso. Vai mudar a prova de trabalho e ignorar as transações que foram ser consideradas ilícitas, não é isso? Só que você não tem como fazer o sistema bancário. Você não tem como dizer olha as contas agora, a gente considerou que essas 3 milhões de ações aqui não valeram e vai voltar a ser o que era 3 semanas atrás, não é isso? Depois que o cara já gastou o dinheiro, hein? Sim. O Crypto Trader está falando de outro problema que teria eventualmente no Bitcoin que eu acho que cada vez é menor porque a mineração cada vez representa menos. Mas é aquela ideia de ter 2 ou 3 grandes mineradores que acumulam muito Bitcoin e poderiam ter capacidade de mudar as rendas. Tem milhares de mineradores. Teve um cara outro dia na semana passada que com a capacidade de mineração menor que o computador aqui em casa recebeu um bloco. Existem pools de mineração. O pool de mineração é uma cooperativa que não tem nenhuma lealdade entre eles e o cara se desliga ali a qualquer momento. Pool de mineração não tem poder nenhum. E não tem lealdade nenhuma. O pool de mineração é uma central que você se associa para que você receba uma fração da mineração de todos os associados para você não correr o risco de investir uma grana alta e estatisticamente dar azar e ficar um ano sem receber dinheiro. Entendeu? Vamos dizer que você bote uma grana uma grana alta que você tenha 50% de chance por mês de ter um bloco. É possível que você fique 6 meses sem ter fluxo, não é isso? Sim ou não, não. Sim ou não, não. Sim ou não, não. É uma chance de 5, 6%. Mas existe você ficar meses seguidos sem ter um fluxo. Na hora que você entra em um pool você tem um fluxo de caixa mais certo diário e semanal, não é isso? Braseado na proporcionalidade de fluxo de caixa que você está botando ali. É um hedge. A função do pool de mineração é apenas esse. Ele é um hedge para reduzir a chance de você ficar muito tempo investindo energia elétrica e equipamento e não receber muita grana. Sim. Não, perfeito. O Rodrigo está perguntando como usar bitcoins no dia a dia comprando pão, gasolina, etc. A gente comentou aqui. Aí eu acho que passa por novas tecnologias a rede lightning que é fracionar e ter aceitabilidade em todos os lugares. Será que nossos avós usavam ouro direto? Ouro era dinheiro até 71, não é isso? Nossos pais e avós usavam ouro para fazer comércio? Não. Hein? Você vai usar bitcoin toda vez que for mais barato usar bitcoin do que o ambiente regulado. Se o cara vier dizer que um swift é 3%, você vai usar bitcoin, não é isso? Na hora que o cara disser que o tributo é 20% para tirar dinheiro do país, você vai usar bitcoin, não é isso? Sim. Na hora que você for comprar alguma coisa que você não quer que ninguém saiba que você comprou, você vai usar bitcoin, não é isso? Inclusive, se Bolsonaro fosse um cara que tivesse com alguma condição mental e moral, ele teria pedido pix para a galera para o PT saber o CPF de cada um dos milagros? Não vai falar mal do Bolsonaro, não vai ter, não vai falar mal do Bolsonaro para não dar briga. Pois é, mas ele deixando 15 milhões financiando o Lula, ele está deixando claro que ao lado dele, não é isso? É ilegal para ele não ter voltado e tirado esse dinheiro do país? Ele está financiando quem com esses 15 milhões? O seu tesouro está onde estiver o seu coração, não é isso? Se ele tivesse feito em bitcoin, então tudo bem. Não, pelo menos a galera não estaria perdendo cargo como está agora na polícia e no exército e sofrendo perseguições. Ele permitiu para essas pessoas como o pessoal do 8 de janeiro que ele poderia ter dito vamos para casa e ele não disse as pessoas estão na cadeia graças a ele. Não vamos desviar muito mas não dá para a culpa toda nele, né? Mas enfim, são outros problemas. Ele não sabia que o PT teria o CPF de todo mundo. Ele não esteve envolvido em não sei quantas reuniões do... E no final, depois de receber o dinheiro ele poderia ter tirado do país ele tinha conta no BB Américas inclusive já teve conta no exterior diversos tem imóveis todos eles tem imóveis no exterior e manteve o dinheiro no país por quê? Porque ele quer financiar o quê? Pronto, está explicado, não é isso? O seu voto real que você faz com o seu dinheiro a chance do voto de qualquer um de nós mesmo que você considerasse que a eleição fosse lista que não seja uma eleição venezuelana a chance relatérica é mais sacegar na quina do que a sua eleição o seu voto decisivo para presidente, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? É um fato matemático. Agora, cada centavo do dinheiro que você faz tem consequências eternas espirituais e físicas, não é isso? O seu voto real que você faz com o seu dinheiro Sim E é um fato também que Bolsonaro resolveu financiar o Lula com o dinheiro dele, não é isso? É, na sua teoria ao não fazer por Bitcoin, sim Não, é uma teoria que você emprestar dinheiro por tesouro direto você financia o governo Não, não, é isso Não, não, é um fato Ok Tem real que financia o governo ou não? Eu entendo Sim Mas aí volta aquela questão que eu falei que a pessoa nem entende A, a pessoa nem entende isso A pessoa não entende que ter reais é financiar o governo? Acho que para as pessoas não entende sendo muito honesto Então essas pessoas vão pro Lago de Fogo vai perder tudo eles vão se perder espiritualmente eles vão ser destruídos fisicamente e vão ser destruídos financeiramente essas pessoas vão pro Lago de Fogo público quer tudo e de qualidade eles vão direto pro inferno isso físico, mental e espiritual o cara que se recusar a aceitar a realidade quem só quem quer o impossível só vai ouvir o mentiroso e o pai de mentira é quem? O Barba não tô brincando é o pai dele, não é isso? É Ó, tem duas perguntas aqui deixa eu de superchat peraí existe um mundo que a mineração se torna insustentável para mineradores com o passar dos anos? Espero que sim nesse dia eu começo a minerar no futuro quando quando começar o processo de virar comodity de mineradoras porque hoje em dia existe uma vantagem uma vantagem competitiva muito alta porque tá tendo um avanço na fabricação das ESICs inclusive o buo inicial da o buo inicial da da NVIDIA não foi inteligência artificial o buo inicial da NVIDIA foi placa de placa pra mineração não é isso? Exatamente foi isso mesmo existe um mundo em que a mineração volta a ser hobby não existe nem remuneração nenhuma pra rodar um nó existem mais de 200 mil nós sendo rodados agora em Bitcoin se a mineração deixar de ser viável economicamente ela vai passar a ser produzida em hobby em pessoas que que tem é porque é o seguinte a maior parte da da energia usada no Bitcoin é a energia ociosa é a energia lixo tem valor negativo ou zero quem tem capacidade de processamento ociosa e energia ociosa é custo é praticamente custo zero não é isso? então não tem essa não tem um cenário que não vale a pena minerar porque alguém inclusive existe custo de energia negativo tem lugares inclusive essas alemães essas maluquices de energia solar que tem horas durante o dia que o custo de energia é negativo o cara tem que dar fim naquilo não é isso? é isso é impossível é matematicamente impossível um mundo que não vale a pena minerar mas se isso acontecer ainda vai ter pessoas que vão querer minerar pro hobby não é isso? como tem um monte de gente que minera com nerdmine não sei o que de brincadeira não é isso? como o cara como tem centenas de milhares de pessoas que rodam no que não é remunerado pro hobby não é isso? concordo que não é isso? que não é isso? Obrigado.